Fala galerinha do youtube beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Vou fazer um videozinho para vocês ai do Assassin's Creed 4 Black Flag A base em nosso curso é o norte Vamos atrás do Capitão Tati Que grande decepção tu és Ted Diz ele que está decidido a ficar Então ele que se dane E forca para todos que seguirem o bastardo até a escuridão Um presunçoso aquele ali Sei que vieste para me chamar para casa Kenway E é gentil da tua parte acreditar em mim Mas com o fim de Nassau Sinto que acabou Meus pensamentos não dizem o mesmo Mas não te julgarei por tuas escolhas Ainda andas atrás do tal sábio? Sim Mês passado ouvi falar de um tal de... Roberts que estava no Princesa Um navio negreiro Talvez valha a pena dar uma olhada Ô Princesa Grato Ted Ora não fiques ai parado feito um barril de peixe Estamos comemorando minha aposentadoria Hahahaha Desarrulhem o café da manhã deste homem Out! Guarda-me algumas garrafas, hein? O que? O que? Coisa de ver se que ele vai chegar a um barril de peixe Certo? O que? Fiquem aqui. Atirem tudo que se mover. Havia um disetor entre eles que se lembravam do meu rosto. Cortou sua garganta antes de outra palavra que disse de sua roupa. Posso ter visto? Acho que não, senhor. Mas acredito que Ken Way suspeite de algo. Ele não perde muita coisa. Fala-me sobre a praia. Um belo grupo, senhor. Quase todos bêbados demais para ficar de perto. Isso servirá ao nosso propósito. Fala-me sobre Eduardo Tite. Que tipo de homem é ele? É Tete, senhor. Pelo menos é assim que ele se chama. Mas ele é um velho maluco. Mente quebrada como uma jarra de vida. Que tá? Para de falar bobagem. Bom, senhor. Ele gosta de beber esse fato. Mas sua bebida é meio estranha. Além da dose usual de um, vai pólvora em cima para comprar. Eu te ouvi direito? Ele perde pólvora? Sim, senhor. Só para se exibir. Semana passada mesmo, ele reuniu uma parte da tripulação e nos fez sentar no forão do navio enquanto queimava o enxofre e outros minerais repugnantes. Ficamos lá sentados como se aquilo fosse só mais um fosso do inferno. Nada menos normal. Por Deus, mas pra que diabos? Só porque ele gosta de testar sua tripulação. Ver quem está em melhor forma. Que ele é. Claro, é sempre ele. Por um instante achei que morreria lá. Maldito selvagem. Maldito selvagem. Não tema, soldado. Esse será o fim deles. Vem. É hora. Envie o sinal. E lembra-te sempre deste dia. Mas que diabos! Cê, que ele faz um minuto de nada mais pra mim? Vem. 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 Não tem o dia. Vem. Vem. Ouviu. Vem. 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 Fogo! 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 Segurai-vos! Bateremos! Vamos atingidos! Fogo! Fogo! Eles estão expostos! Fogo! 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 Olha o Drago. Não era para aprofundar ele. Acabei atacando demais. Fogo! 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 Ele é mais fraco ali, capitão! Fogo! 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 Mestre, solta! Vamos! Mantenha um pedacinho de pato ao vento! Foz todos os barbelos, puxai os barulhos! Ficou de cumprir uma arma muito franca! É que a Hufo tem morreu! Não soubesse por isso, Joaquim! Vamos apalmar! Que pulação de fugas! Interrai o bando, rapaz! Sem conversinha! Portarei-vos ao meio, seu perdi! Como vai a vida, Edward? Braca! Eu não conheço pra você! Não sairia aqui hoje, desgraçados! Vinde a mim! Conseguis multar livre, rapaz? Conseguis manter isso livre? Aqui está o caminho da perdição! Vamos lá! Caldwee! Que? Em um mundo sem ouro poderiam ter sido heróis! Maldito seja! Onde está o Kralha? Mala! Maldito seja! Maldito seja! Maldito seja! Senhor! Ele caiu! Capitão! Está tragando sua desgraça! Maldito seja! Maldito seja! Maldito seja! Maldito seja! É isso aí galera! Quem gostou dá um like e até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau!